Eu sou Mônica Nóbrega e estou aqui na Bom Tempo Móveis Planejados. É o lugar que transforma a casa da gente num lar. Nessa experiência de mesa de conversa, onde conversamos sobre os cinco sentidos, sobre a condução gastronômica desse mestre Alexandre Rigon, nós vamos falar hoje sobre o tato. O tato que é um dos sentidos que nos faz sentir, perceber a febre do filho até antes do termômetro, afagar, sentir a aspereza, a maciez. Mas também do tato mais subjetivo, que é o bom senso, é a flexibilidade, o jogo de cintura. Ter tato para fazer, ter tato para falar. Há pessoas que trabalham com esse sentido do tato. São pessoas muito especiais, normalmente artistas, e artistas de todos os espectros. Hoje nós vamos ter uma experiência sensorial do tato bastante curiosa. Com a direção aqui da Bom Tempo, do Henrique Bertolazzi, a quem a gente agradece a confiança, eu recebo para essa mesa de conversa duas pessoas especiais, artistas cada um na sua área. O presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica do Distrito Federal, doutor Silvio Ferreira, e ela que é uma das maiores joalheiras do Brasil, que trabalha com sua criatividade, suas mãos e seu tato, fazendo as suas joias, Miranda Castro. E assim a gente vai começar a nossa conversa. Olha, eu estou, inclusive, com o anel Miranda Castro. E eu quero dizer que esse anel, ela disse que significa movimento, não é isso? Miranda, bem-vinda! Muito obrigada, Mônica, pelo convite. Obrigada a você, doutor Silvio também. Sentindo muito honrada. Muito prazer, doutor Silvio. Esse anel é a sua coleção do movimento? Essa coleção nós fizemos inspirada na vida, porque a nossa vida está em constante movimento. E eu pensei, como que eu vou fazer algo? Porque os diamantes, eles são fixos, eles são cravados. E aí eu tinha que criar, colocar a cabeça para funcionar, lógico, e colocar os diamantes em movimento. Porque a nossa vida está em constante movimento. E o tato aqui, ó, me faz sentir todos eles nos movimentando. Doutor Silvio, a cirurgia plástica, ela está bem atrelada ao sentido do tato também? O senhor precisa ter essa acuidade para tocar, até para fazer uma incisão? Existe essa ligação direta? Com certeza. Eu cumprimento tão gostei, cumprimento a todos. Miranda, tive o prazer de conversar anteriormente. Nós temos cinco órgãos de sentidos. Dois em plástico são extremamente importantes. O primeiro dele, e o principal, é o visual. Agora, o segundo é o tato. Os outros três não têm tanta importância em plástico. Os três órgãos de sentidos. Como assim? Eu acho que a telemedicina, aquela medicina em distância, que está em voga agora, em função de vírus da telemedicina, ela acelerou essa telemedicina. Mas para plástica vai demorar. Porque não há condições de você avaliar em um paciente. O que a gente chama de turgência, que seria mais ou menos elaticidade da pele, a sobra. Às vezes uma aderência, se já fez uma outra cirurgia. Esse tato, assim, o treinamento da ponta do dedo, para você examinar, especialmente as regiões de face, as regiões de mama, de acima, são extremamente importantes. Perfeito. Na medicina raiz, antigamente, somente os médicos, só tinham os órgãos de sentidos para diagnosticar. E o tato era algo extremamente importante. Até eu vejo bem o médico clínico geral, ele está sempre pegando a que dói, essa coisa toda. E na arte, Miranda, que faz joias para 90% dos artistas famosos brasileiros, como é que é? Você pega na peça, você pega na pedra bruta, você sente? Como é que é esse processo do toque com relação ao produto final? Olha, tudo começa ali na ideia, desenvolver na pedra. Lógico que em tudo tem toque. Tem toque nos diamantes, tem toque em tudo. Primeiro, para a gente sentir, a gente tem que sentir por dentro. Isso vem da alma, ela vem dos seus sentimentos. Porque como que você vai ser bom em excelência, se você não é bom por dentro? Então, o toque, eu acho que envolve tudo isso. Você toca, você passa aquilo que você é. Então, nas peças também, tem muitas pessoas que fazem joias específicas para alguma coisa, para uma data. Então, tem a pedra do ano, tem a joia para cada data, porque a joia conta a história. E você tem que ter essa coisa da percepção de onde ela vai contar a história. E quando você, por exemplo, vai criar um anel desse, um brinco, você pensa, vou fazer ele áspero, ou vou fazer ele todo liso, ou vou fazer ele flexível. Você pensa antes e vai sentindo conforme vai criando ele? Sim. Ele tem todo um processo para ser feito. Tem de peso, tem como as pedras vão ser cravadas, qual o tamanho das pedras. Às vezes, as pessoas pensam que é muito fácil. Não é, é como o doutor aqui também. Tudo tem que ter, primeiro, harmonia. Então, tudo é feito sobre medida. Tem que ter realmente o tato. Ver como a peça vai ser finalizada. Se ela vai vestir bem, quanto de ouro ela leva. Se a pedra vai encaixar bem. Se a pedra não vai encaixar bem, a harmonia das cores das pedras, tudo a gente sente. É complexo. Eu quero pedir ao Alexandre que venha aqui, já que nós estamos falando de harmonia, complexidade e tato, o que é que você preparou de surpresa, com a sua genialidade também artística, para o tato? Ou seja, nós vamos ter uma experiência gastronômica com as mãos? Primeiramente com as mãos. Então, já tem álcool gel para nós. É um bom. Espero que a experiência seja agradável a vocês. Eu preparei pequenos canapés para esse horário. Já estamos passando o horário da tarde. Não só a questão do tato à mão, mas também algo que é muito sensível na cozinha, que é a questão da crocância. Então, eu trouxe bastante, essa crocância também é tato, vocês vão sentir bastante na base desses canapés e eu vou servir para vocês. Então, eles têm várias texturas. É, a textura, na realidade, a textura vai ser uma só, a crocância vai ser uma só, mas tem vários sabores, né? E quando eu vi que entra na cama dela uma pedra, uma joalheira, né? Que brinca com pedras, assim, eu pensei em brincar com ela também e fazer uma surpresa no final. Ai, Deus, vamos lá, então. Eu gosto de desafios, senão não tem graça. Então, vamos lá. E a gente vai, a nossa experiência vai ser, então, experimentar texturas com as mãos. Vamos comer com as mãos. E depois eu quero também que sintam a textura até com o olhar. Então, vamos lá. Olha isso. Ai, eu não tenho coragem de comer isso, não. Eu não tenho coragem. Isso aqui parece uma esmeralda. Parece uma drusa. Ainda não é essa brincadeira, ainda não é essa. Eu sei que não é. Mas não parece uma drusa, Miranda, que é aquelas, assim, de... Que fica um monte de pedra e... Ela parece uma esmeralda bruta. Bruta. Ela é, ela, como ela nasce na natureza, né? Depois, ela é transformada com a lapidação. Porque a pedra bruta, você tem várias formas de fazer uma joia com ela, assim, ou com várias lapidações. Isso aqui é o quê? São alguns crocantes de tapioca. Salgados. Todos salgados. O doce vai vir depois. Com recheio de salmão, de frango, de carne seca e de suíça. Eu vou no verde da esmeralda. E, doutor Silvio, a Miranda falou da pedra bruta e do cuidado que tem que se ter com a harmonia. O senhor, como cirurgião plástico, eu queria saber a sua opinião sobre esse excesso. Às vezes, a pessoa sai da harmonia do seu corpo e quer mais. Ela se vê feia, ou ela se vê gorda, ou ela se vê... Como é que o senhor vê isso? O cirurgião segura um pouco. Minha filha, não precisa tanto? Vamos comer. Isso é uma doença. Doença catalogada, chamada de desmorfia corporal. Pessoas que enxergam é muito diferente do que ela realmente é. Muito comum, especialmente dentro do nosso consultório. Pessoas belíssimas chegam lá querendo fazer cirurgia e se achando feia. Aí, você tem que entender, saber diagnosticar o cirurgião plástico ou quem mexe na área da beleza do médico. Tem que saber. Esse é um tratamento que não é um tratamento com cirurgia, é um tratamento com psicólogo e psiquiatra. E o cirurgião plástico identifica e encaminha? Sim, encaminha. Se você operar uma paciente como essa, ela sempre estará... Porque a gente vê algumas deformidades, pessoas assim que já estão... Você fala, não reconheço mais essa pessoa de tanto recurso que usa. Nossa, essa coisa do tato aqui, olha, eu estou adorando esse negócio rústico. Porque às vezes existe um exagero, tanto da parte do paciente ou do cirurgião, talvez menos, ou mais desanimado. Michael Jackson, se chegasse no consultório meu, vivo, estivesse com aquilo, ele fala, não tem mais nada o que fazer, já fizeram demais. Ele ficou muito bem se a gente pegar as fotos após a primeira ou até a segunda, sei lá, ele fez sete. A terceira já não era para ter feito. Então, é, não tem nada a ver com condição social, condição financeira, essa insatisfação consigo mesmo. Inclusive, existe hoje uma tendência, nas mulheres, de querer colocar a mão muito mais alta do que fisiologicamente ela é. Aqueles colos que estão ali junto com o pescoço. Isso não é natural, isso é antinatural. E nem é possível deixar ali, e mesmo que você deixe, a própria gravidade vai descer. Então, nas photoshops, nas roupas que apertam e levam lá, o paciente quer, aquilo que o photoshop, aquilo que uma foto, uma luz diferente, provocou aquele efeito. Parece um efeito com a mão lá em cima, com o valor bonito, mas não é a realidade. Isso é um pouco, e aí falando de tato, quando a pessoa se toca, especialmente aí no seio, é inexorável. O tempo arreia, não é não? Aí a pessoa não está, está bom, arrumar, subir um pouco, fazer uma coisa. Agora, lutar contra a lei natural é algo que você não pode, né Miranda? Não consegue. Eu acho que isso é muito pessoal, da insatisfação da pessoa, um vazio muito grande. Às vezes ele tem muito dinheiro, às vezes ele tem muita posse, mas ele não tem o essencial para a vida dele. É o espiritual, ele está bem consigo mesmo, sabe? Ele saber da lei da natureza, que nascemos, envelhecemos e vamos morrer, mas ele fica insatisfeito. Por quê? Porque ele não tem aquela paz, a paz que vem de Jesus. Então, quando a gente é uma pessoa equilibrada espiritualmente, tudo se torna mais fácil. E quando tem um foco na vida, no sentido? Não, eu acho que tudo tem foco, mas quando você precisa de foco, o foco, o doutor aqui sabe explicar, porque é muito mais que eu, mas tem coisas que tem que caminhar juntos. Olha, por exemplo, eu digo comigo, fé, amizade e negócios é três coisas que não se conversam, entendeu? Porque você tem que saber muito, a separar, você precisa saber bem isso, né? Então, a fé, você precisa estar bem na sua fé. Você, para você ter um negócio e ser bem sucedido no seu negócio, você tem que ter um espírito, assim, qual o segmento que você quer fazer? Igual o nosso, que é da joia. Tem um espírito, não, e um espírito da honestidade, uns olhos bons, para que seu negócio flua bem. E aí, a amizade, a pessoa que te compra, não te paga, vai no consultório do doutor, acha, porque é amiga dela, que não tem que pagar ele, entendeu? Então, as coisas, todas as coisas, precisa ter equilíbrio. Quando a pessoa tem equilíbrio, ele consegue ser bem resolvido na vida. Ele consegue conciliar muitas coisas, as dificuldades. A Bíblia diz, eu estou até fugindo um pouco aqui, que teremos dias bons e ruins na vida. É, e a gente vê isso no dia a dia. Então, a gente vê isso no dia a dia. Eu não posso querer chegar no doutor, eu tenho 58 anos, e chegar e falar, doutor, eu quero ficar com 20, né? Ele tem uma limitação. O paciente, eu acho que tem que saber disso. O que está de excesso, o que eu posso tirar, o que eu posso melhorar. Aí, eu vou no consultório do doutor e digo para ele, que ele não presta, que ele não fez legal, que ele não é isso. Vou colocar a culpa dele. Não, gente, a minha pele já está envelhecida. A minha também, porque eu tenho que chegar para o doutor e dizer, doutor, eu tenho 63. É isso que a gente quer ouvir. Mas isso é, o que é comum de pacientes que querem voltar para os seus 18 anos, tendo já. E todo, até no comportamento. Quinta, sexta década de vida. E assim que eu já te faço, eu falo muito sobre o paciente. Eu quero o seguinte, depois que fizer a cirurgia, as pessoas te olham e falam, nossa, você está melhor. É, o que é que eu... Você mudou o cabelo, você ganhou na loteria. É, não sabe o que foi. A coisa é melhor. Você fez plástico. Nesse contexto, ótimo. Para o outro, você não precisa nem conhecer a paciente antes para fazer a comparação. Você já vê logo. Você olha para o doutor na tela Versace. Não vou citar brasileiro, não. Doutor, doutor Silvio, o senhor não fez a experiência do tato, nem Miranda. É isso que é muito interessante, essa pipoca. E essa pipoca você faz, como é que você colore? É uma tapioca, não é? É uma pipoca. Incrível, hein? Nunca tinha visto. Maravilhosa ideia, sensacional. Muito, muito. Agora, vamos... Eu gostaria de dizer que é minha, não é, claro. Já fizeram antes, não fui eu que criei. Mas é uma coisa bem moderna, assim, não é comum. Mas isso você que faz, é feito aqui. Olha isso. Olha só, você já está convidado a fazer um jantar lá em casa. Vamos ver aqui agora o sabor. Mas olha que genial. Eu tinha visto isso, sabe onde? Na Astrid Gaston. Ah, em Lima, Michelin. É restaurante Michelin. Apesar de que é um produto brasileiro. É brasileiro, que é bem da mandioca. Mas tem indígena também. Exatamente, mas é praticamente, ele veio, quem começou com isso foram os pessoal de Barcelona, começou a utilizar, alguns servos de Barcelona. Muito bom. E nós, agora, pegamos, reapropriamos o que é nosso. Ele é de tapioca. Começou muito legal para minha equipe. É igual, aqui no Brasil, a gente tem... Aqui no Brasil, a gente... Nós temos uma riqueza muito grande, o país é muito grande e a gente vem descobrir, né? As pessoas estão mais antenadas na cultura brasileira, no que nós temos de riqueza no Brasil e depois a gente vai copiar eles, imagina. Agora, vamos, voltando para o tato, que aí ele trabalhou bem com isso. Algo que a gente precisa ter no trabalho, todos nós quatro aqui, cada um na sua, temos essa função. A gente precisa ter tato para viver, saber conviver com as pessoas. É aquela pessoa intransigente com quem a gente tem que se relacionar. Esse jogo de cintura que a gente chama tato é também algo fundamental na vida da gente, não é? A gente tem que ter no relacionamento, na venda, a Miranda, você, no seu trabalho aqui de comunicadora e a gente dentro de um consultório, o tato que você tem que ter, o paciente que te procura, ele quer adquirir. Você tem que ter no relacionamento, a segurança, a abertura, que você não vai desaparecer na hora importante, no estado de estabilidade, claro que isso é o que envolve o dia a dia. É verdade. Mas isso é importantíssimo, esse tato já subjetivo que você tem. É verdade, esse tato subjetivo que gera credibilidade, né? É muito importante a colocação do doutor Silvio, é da credibilidade. Você transmitir para a pessoa que você não está naquela função só por dinheiro. Você aceitar a opinião também do seu cliente, o limite do seu cliente. Você tem essa coisa da sensibilidade, de você saber se o seu cliente está bem ou não está, como que você vai dar o tratamento. De repente, ele foi ali, talvez na minha loja, só para ouvir uma palavra, amiga. É verdade. Às vezes ele foi ali para desabafar. É verdade. Então, isso, a gente tem que ser muito grato, profissional, de ter essa confiança das pessoas. Nós temos que ser igual um padre, um pastor, ouvir as pessoas e deixar aquilo guardado. Porque a maior riqueza não é para quem está falando, é para a gente poder ouvir a pessoa e aquilo ficar guardado. É a capacidade de ensinar o que aprendeu, né? Eu acho que a gente tem que... Agora, você falou isso da capacidade, a gente ter até uma certa humildade na vida. Me chamou a atenção um fato, não sei se você conhece, Miranda, que agora existe uma plástica, uma lipo chamada lipo HD, que é a High Definition. Essa lipo, você injeta algo que o doutor Silvio vai me dizer, que fica com aqueles gominhos, barriga de tanquinho, que eu fiquei impressionada. É a história de ver, é aquela história de ver, olhar e ver outra coisa, né? Você vê assim, nossa, que barriga de tanquinho não é. Ela é feita dentro do centro cirúrgico. Ela tem um público específico? Com certeza. O modismo, em geral, na área de moda, na área de joia, vai ser funcionário. É uma coisa que tem que continuar e isso faz parte da nossa vivência. Na medicina, no caso, na cirurgia clássica, tem que tomar um determinado cuidado, que lida com vida. Lidando com vida, certos modismos também vêm e podem deixar sequelas, às vezes, sequelas irreversíveis. Então, o que é a lipo HD? A lipo HD é uma busca de você simular a musculatura malhada, a musculatura trabalhada na região, especificamente do abdômen, aqueles gominhos dos músculos que tem. O público específico é um público que malha muito, que não está fora do peso, tem que estar naquele peso... Zero gordura corporal. Então, esse peso, essa pessoa, representa... Mas e quando ela envelhecer? Inclusive, o pequeno. E quando ela envelhecer, ainda não sabe. Porque, enfim, a tua pergunta, a tua colocação é perfeita. O que vai ocorrer lá pra frente? Claro, a pele da gente muda. Eu tenho uma amiga que fez uma borboleta enorme nas costas. Ela está hoje uma mariposa, assim, ó, caída. Porque a pele da gente enruga, né? Você quer ficar com a barriga de tanquinho e depois, minha filha... Eu conheço uma amiga que fala que ela é a única pessoa que tem certeza que ela tem barriga negativa. Porque ela está uma barriga negativa pra dentro, né? Pra dentro. Eu falei, você, barriga negativa? Ela disse, é, todo mundo olha pra mim e faz assim, ó. Então, cuidado com essas modismos, cuidado com essas histórias. A barriga negativa é um lift, né? E aí, fica pra dentro, é uma coisa... O que a gente vai ter agora, Rigon? Agora eu quero apresentar aquela brincadeira que eu comentei, né? E eu vou deixar essas daqui pros meninos. E o que você quer deixar ali, como é que vai ser? Eu vou botar no centro da mesa. Muito bom. Então, eu vou tirar daqui. Vocês vão ver uma coisa sensacional. Nós estamos pra quê? Pra isso, né, doutor? Nós estamos aqui pra isso, né? Pra isso, né? Pra isso, né? Pro diferente. Eu tenho um prato aqui. Eu vou deixar na tela. Crack. Uma delícia. Primeiro, eles têm que pegar naquela de lá. Pega naquela de lá. Eles vão tocar naquela. É tato. Então, põe aqui. Passa a mão aqui nessa. Esse aqui é o tato, ó. Veja bem. Passa a mão. Uma deira, né? Aqui é uma pedra, né? Essa já tá bem lapidada. É. Isso aqui também. Uma pedra gelada. Uma pedra gelada. E isso é um bolo, Miranda. Igual a pedra. Que incrível. Igual a pedra. Um bolo de manjoca com chocolate e coco e dentro uma calda de goiabada. Agora essa imagem aqui, quando ele corta de cá, corta de lá, corta de lá. Que diferença. Aí, doutor Silvio, ó, saiu aí do nosso, do mundo da medicina e da joia, agora pra culinária. Olha que espetáculo. Você sabe o que dá o tato na parte nervosa, né? São... Nós temos três tipos de tato importantes. Existem outros, mas esses três estão muito importantes. Olha isso, a goiabada escorrendo aqui! Gente, que lindo! Lindo! São as três formas de tato. Então você tem receptores ao nível da pele. Oi, oi, vai, vai, vai. Olha que lindo. Nossa, muito lindo. Tem receptores a nível da pele que são, que dão essa sensibilidade, que permitem pro cérebro, né? Esse tipo de tato. Então são os três principais. Existem outros secundários, mas são os três principais. Interessante. Tato. Tátil. Tátil. Dolorosa e térmica. Ah, é verdade. Tanto que o senhor pegou aqui e disse, essa é gelada. São corpuscles, chama corpuscles de mais, né? Corpuscles de bacina. Existem o nome de... Que sensacional! E esse é o bolo... Um bolo de mandioca com coco e chocolate. O nosso chefe, eu já quero encomendar, é aniversário da minha filha, Sofia. Eu quero apresentar algo diferente pra ela, que eu aprendi aqui hoje. Que lindo! Realmente, você tá de parabéns, viu? E algo interessante é o seguinte. Você faz a cirurgia de mamoplastia? O paciente, às vezes, volta, requerindo uma sensibilidade da arela. É verdade. Aí, você faz um teste. Esquenta. É? Tá gravando? Tá gravando! Eu não posso falar desse teste. De qualquer maneira, o teste é o seguinte. Não tem como você separar esses três ao nível de arela. A dolorosa, a tátil e a térmica. Então, basta você encontrar uma coisa muito gelada, ou dar uma brincadeira, que a pessoa fala, ai, para a boca. Ué, mas então... Os copucos são todos misturados. Nossa, perfeito. Agora, essa ideia de fazer a mesma pedra da Pedra é Bom Tempo... Você... Olha, 10. Muito genial a sua criação. Muito, perfeita, perfeita. Tá comendo pedra. Eu pensei que fosse uma pedra mesmo. Torno. Eu cheguei, eu pensei que fosse uma pedra. Igualzinho. Genial. E é uma pedra em sua homenagem das pedras que você trabalha. Muito obrigada. Eu que nem no Astrid, eu não vi. Não, e para o doutor também, ele pega uma pedra, uma coisa que não está ali, ele transforma. A pessoa chega com o nariz torto lá, né? Ele está bruto ali, às vezes a pessoa não gosta. E o que é que o doutor vai fazer? Vai fazer uma obra de arte, vai colocar a harmonia ali, vai lapidar. Exatamente. A própria cirurgia plástica, a lipoplastia, que é o nome mais técnico, ela é chamada, e a gente também fala assim, de liposcultura. Eu acho que tem hora que não tem jeito. A gente tem que acostumar com o que a gente é e falar assim mesmo e vamos embora. Porque não adianta pensar em ser perfeito. que eu quero, já ouvi muito disso, com médicos, amigos meus, cirurgiões, eu queria o nariz igual a dessa aqui. O nariz é uma harmonia, né? Você tem que, aí você que tem o nariz maior, você quer botar um bem pequenininho, isso é um erro. Porque eu acho que gera um conflito do tipo que você falou. É realmente comum. A pessoa chega, minha amiga colocou 300 de prótese, eu quero 300. Às vezes... A amiga dela é alta. Às vezes é ter um metro e meio, igual eu, que é colocar meio quilo, eu vou ficar assim. Não pode, não dá. Tem que... Tudo proporcional, né? É igual a uma joia também, né? Tudo tem que ser proporcional. Essa, por exemplo, proporcional, perfeita. A você, que gosta de... É seu estilo, é sua personalidade. Tem quem não gosta dessa pele. Não existe. E eu quero só dizer o seguinte, O trabalho de vocês com o tato, o seu trabalho com o tato que você tão dedicadamente fez hoje com essa tapioca, pra gente sentir a crocância, sentir o relevo, mostra pra gente, eu acho que relembra, na verdade, os sentidos, o quanto eles são importantes. Então, eu queria um pouco da sua opinião, e um pouco da sua opinião sobre essa ideia, que quando eu tive, eu tive a sorte de ser, dela ser bem acolhida totalmente pelo Alexandre e pelo Henrique daqui. E eu queria a opinião de vocês sobre essa mesa de conversa. O que vocês acham dessa experiência? Olha, eu, pra mim, foi incrível. Achei super interessante, porque nós estamos falando da sensibilidade. O doutor, que é mais especialista na área, deu uma abertura pra que a gente falasse de tudo. Da pedra bruta, até chegar a uma joia pronta. De uma pessoa que chega com a expectativa de se tornar a autoestima melhor. Aquilo que não está agradando, né? A ideia do bolo, achei perfeita, fantástica. Essa coisa da pedra bruta, e você abrir por dentro, misturar com as outras pedras. A joia, o diamante é assim, as pedras são assim. Ela é bruta, mas você não sabe o que tem dentro dela. Então, a sua ideia foi sensacional, genial. Eu queria o senhor falar dessa do tato, da dor, né? Queria saber o que o senhor achou. Extremamente diferente, mas extremamente agradável. Nós vimos que a gastronomia, a parte ali das pedras, a cirurgia plástica, tem muito mais coisa em comum do que eu imaginava. E eu fico feliz de que a comunicação pudesse reunir isso tudo. Então, eu agradeço, mas você, eu queria dizer que a gente termina esse sentido, mas a gente vai continuar. Nós temos cinco sentidos e milhares de formas de experimentá-los. A gente vai seguindo junto. Valeu. tchau. 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 Tchau.